Nós estamos aqui em Dourados, no dia da inauguração do DOF. DOF completa 35 anos e a gente entrega aqui a nova sede do DOF. Um novo helicóptero também que vai ficar aqui dentro. E eu digo para vocês a alegria de entregar essa sede própria à melhor polícia de fronteira do Brasil. Nós temos uma polícia atuante que faz a vigilância das nossas fronteiras, que atua contra a criminalidade, que protege o cidadão e a cidadã de bem e que cuida principalmente dessa extensa fronteira que o Mato Grosso do Sul tem com os outros estados, com o Paraguai e com a Bolívia. E dizer, Wagner, a minha gratidão pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês como policiais. O Carlinhos também sabe o esforço que nós fizemos conjunto para entregar a melhor sede de polícia especializada, eu posso dizer, Carlinhos, do Brasil. Uma sede moderna, bem estruturada, bem equipada. E isso para nós é um grande legado, um legado que fica aqui na região da Grande Dourados, com uma estrutura boa de segurança pública, protegendo e cuidando do cidadão e da cidadã de bem do Mato Grosso do Sul. Legenda Adriana Zanotto